Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia voltada para o concurso da UFRJ. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Marcão e nessa aulinha de hoje você vai aprender o que estudar de raciocínio lógico para o concurso da UFRJ. Os temas quentes, temas certeiros que com certeza vai estar lá na tua prova. Então, você já sabe como funciona aqui. Sem quiri-quiri corococó. Para cima deles. Repete aí na sua casa. Caneta e papel na mão e para cima deles. Repete aí. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Porque juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos uma família. Somos todos MPP. Então, sem mais delongas, caneta e papel na mão e simbora. Vamos lá. Vamos dar início à nossa aulinha. Primeira coisa, família. Vamos trocar uma ideia sobre a tríade do método MPP. A tríade do método MPP tem como base três técnicas. A primeira delas é o método do I-50. Qual é o mantra MPP do método do I-50? Sublinhar para interpretar. Então, com o método do I-50, resumindo a parada, você aprende a interpretar as questões. Legal? Então, aqui tem um passo a passo. Então, você vai perceber que aqui tem um passo a passo. Aqui a gente não joga a matéria. Tem todo um passo a passo que no final vai te levar aonde? Ao topo, que é a sua aprovação. Então, preste atenção aí nas três técnicas do método. A segunda técnica é a técnica R. O que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Qual é o erro que o aluno comete aí? Ele pula as etapas. Vamos lá. Momento sincerão. Vamos lá. Sendo sincero, né? Com certeza a maioria de vocês já fez isso alguma vez na vida, né? Saiu o edital da prova, saiu o edital do concurso, o que você faz? Você vai lá e pega a prova para tentar resolver, né? Baixa lá um monte de provas daquela banca e tenta resolver. Pô, caixa d'água na cabeça. Você não sabe nem correr. Você já quer andar. Por isso que você não aprende matemática. Por isso que você não aprende raciocínio lógico. É um ciclo. Estudar, revisar e exercitar. Resolução de questões de prova é a última etapa do processo. Legal? Então, resumindo a parada. Técnica R, né? Você vai aprender a resolver os exercícios. De tanto você praticar esse ciclo, você já vai aprender a resolver o exercício e já vai estar mais sagaz, né? Pô, você vai bater o olho ali, cara. Vai ser automático. De tanto você exercitar, você vai bater o olho na questão e já vai saber o que tem que fazer. Então, a segunda técnica, resumindo, você vai aprender a resolver as questões. E a terceira técnica, eu falo que é um complemento da segunda. É a técnica 20-80. O que significa esse 20-80? 20% de teoria e 80% de exercícios. Ou seja, a nossa teoria já é direcionada. Aqui não é colégio. Aqui é concurso público. Então, aqui, a gente vai te ensinar a fazer a prova. Então, é aquela teoria que não é maçante. É uma teoria já direcionada para o que interessa. E a junção dessas três técnicas, você seguindo ali o passo a passo, o resultado é certo e você vai chegar onde? No topo da pirâmide, que é a sua aprovação. Legal? Então, falamos aí da tríade do método MPP. Agora que falamos da tríade, estamos credenciados a aplicar e aprender com o método MPP. Já está aqui. Vamos aplicar e aprender com o método MPP. Legal? Então, vamos lá, família. Primeira questãozinha na tela. Olha aí a primeira questão. Está aí. Probleminha clássico de diagramas lógicos. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Então, vamos lá. Considere verdadeiras as proposições a seguir. Aí, todo mundo está vendo aí a proposição 1 e a proposição 2. Aí, ele complementa aqui. Assinale a alternativa que apresenta uma conclusão correta. Legal. Com o método dos 50, eu já sei que esse probleminha é de diagramas lógicos. Por quê? Olha as expressões que apareceram aqui. Todo e nenhum. Então, sempre que aparecer esses caras, o todo e o nenhum, você já sabe que o probleminha é de diagramas lógicos. Então, o que seria um diagrama lógico? Seria um conjunto. A gente vai representar essas frases, essas proposições, através de conjuntos. Então, qual é a ideia do todo? Qual é a ideia do todo? Vou representar a primeira proposição. Proposição 1. Qual é a ideia do todo? A ideia do todo é um conjunto dentro do outro. O primeiro fica sempre dentro do segundo. Então, aqui, primeiro atleta, segundo homem. Então, o conjunto dos atletas vai ficar dentro do conjunto dos homens. Então, é uma ideia de inclusão. Como é que ficaria o conjunto? Como é que ficaria o desenho? Como é que ficaria a representação dessa proposição? Ficaria dessa forma aqui. Todo atleta é o quê? É homem. Ou seja, o conjunto dos atletas estaria dentro do conjunto dos homens. E a segunda proposição é o nenhum. Qual é a ideia do nenhum? A ideia do nenhum é a ideia de exclusão. Nenhum homem sabe lavar roupa. Então, teria aqui um conjunto, um outro conjunto das pessoas que sabem lavar roupa, excluídas do conjunto dos homens. Agora sim, representei os dois conjuntos e vou analisar. A conclusão tem que ser o quê? Verdadeira. Ela não pode ser duvidosa. Então, vamos lá. Letra A. Toda mulher sabe lavar roupa? Eu não vou nem olhar isso daqui. Por quê? Extrapolou o argumento. Por quê? Em nenhum momento foi falado nada sobre as mulheres. Então, a conclusão é uma consequência das proposições do argumento. Então, se ele falar alguma coisa sobre as mulheres, você já pode excluir automaticamente. Por quê? Ele extrapolou. Em nenhum momento ele falou das mulheres. Então, isso aqui está fora. Letra B. Algum atleta sabe lavar roupa? Não. Isso aqui é falso. Por quê? Todo atleta sabe lavar roupa? Então, qual é a conclusão? Então, qual é a conclusão que você chega? Que nenhum atleta sabe lavar roupa. Aqui, são dois conjuntos excludentes. Então, nenhum atleta sabe o quê? Lavar roupa. Então, isso daqui também é falso. Então, isso daqui também é falso. Então, isso aqui está fora. Aí, eu vou analisando. Letra C. Nenhum atleta sabe lavar roupa? Sim. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Com certeza, nenhum atleta sabe lavar roupa. Por quê? Todos os atletas são homens. Então, com certeza, a letra C, ela é a verdadeira. Mas, vamos lá. Vamos analisar as outras. Cabeça de gelo. Todo homem é atleta? Não. Isso não é verdade. Por exemplo, esse cara aqui. Esse cara aqui é homem e ele não é atleta. Então, isso daqui não é verdade. Não posso falar que todo homem é atleta. Então, isso daqui é falso. A letra E, algum atleta é mulher? Isso daqui também está fora. Por quê? Extrapolou o problema. Eu não posso concluir nada sobre as mulheres. Por quê? Em nenhum momento foi mencionada as mulheres nas proposições. Então, ratificando, a única opção correta seria a letra C. Ah, tio Marcos, eu fiz isso daí sem fazer o desenho. Beleza. Só que tem prova que exige o desenho. E você tem que saber montar. Beleza? Por isso que eu fiz ali o desenho para você. Enfim, eu acho o jogo você anotar, porque isso é importante. Tem prova que ele te dá o desenho e tem prova que ele não te dá o desenho. Aí vai de prova para prova. Legal? E você tem que saber montar para você ali analisar da forma correta. Beleza? Legal? Então, a primeira foi para a conta. Detonamos aí a primeira questão. Passamos para a segunda questão. Olha aí. Segundo probleminha é sobre lógica de argumentação. Vamos lá. Considere verdadeiras as quatro afirmações. Método dos cinquenta neles. Sublinhar para interpretá-la. Considere verdadeiras as quatro afirmações a seguir. Um, dois, três e quatro. Assim, pode-se concluir corretamente que... Então, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Então, como é que eu sei que esse probleminha é de lógica de argumentação? Todo probleminha de argumentação, ele tem uma cara, né? Ele tem um formato, ele tem um padrão. Então, sempre que você se deparar com uma questão desse tipo, né? Ele te dá ali uma sequência de afirmações. E no final ele pede uma conclusão. Isso é um probleminha clássico de lógica de argumentação. Beleza? Então, você vai bater o olho e já vai saber. A técnica erra. De tanto você estudar, revisar e exercitar, né? Lá no nosso curso, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, de tanto você praticar a segunda técnica, você fez vários exercícios. Você vai bater o olho e já vai saber. Caramba, isso aqui é um probleminha de lógica de argumentação. Aí entra a receitinha de bolo, né? Entra a receitinha de bolo. Pô, como é que se resolve isso, Marcão? Vamos lá. Como é que eu vou resolver esse tipo de problema? Aí tem uma receitinha de bolo. Qual é o bizu? Vamos lá. Vou te ensinar aqui em três passos, ó. Primeiro passo. Você vai considerar que todas as afirmações são o quê? Verdadeiras. Beleza? Segundo passo. Segundo passo. Você vai procurar, dentro das afirmações, uma proposição simples ou uma proposição composta com e. E, geralmente, essa afirmação, ela fica lá no final. Essa daqui, ó. Rodolfo é atuário. E, a partir dessa proposição simples, né? A partir dessa afirmação, eu vou aplicar o terceiro passo, que é o efeito dominó, né? O efeito cascata. A partir dela, eu vou encontrar a valoração de todas as outras. Aí entra o terceiro passo, que é o efeito cascata. Olha que legal. Vamos lá. Rodolfo é atuário. Isso é verdadeiro. Rodolfo não é atuário lá em cima. Só pode ser falso. Aí, o aluno tem que lembrar da tabela verdade do ou ou. Para dar verdadeiro no ou ou, a valoração tem que ser diferente. Então, para dar verdadeiro no ou ou, a valoração tem que ser diferente. Então, se a segunda é falsa, para ser diferente, a primeira tem que ser verdadeira. Então, é isso. No ou ou, para dar verdade, tem que ser diferente. Então, se a segunda é falsa, a primeira só pode ser verdadeira. Aí, entra a ideia do efeito dominó, do efeito cascata. Nicole é professora, Nicole é professora. Aparece aqui na terceira também. Só que agora é o C, então. É o C, então, que está na parada. Para dar verdade no C, então, bizu. Não pode aparecer V com F. Não pode aparecer a Vera Fischer. Então, se a primeira é verdadeira, para não aparecer a Vera Fischer, a segunda também tem que ser verdadeira. Aí, eu vou remando. Camila é museóloga. Em cima, a Camila não é museóloga. Então, aqui é falso. Só que, de novo, estamos diante do C, então. Então, para dar verdade no C, então, qual é o bizu? Não pode aparecer V com F. Não pode aparecer a Vera Fischer. Então, se a segunda é falsa, para não aparecer a Vera Fischer, a primeira tem que ser falsa. Aí, família, um abraço. Encontrou aqui a valoração de todo mundo. Agora, vamos encontrar o resultado. Vamos analisar a letra A. Rodolfo. Quase que não sai aqui. Rodolfo é atuário? Isso é verdadeiro. Camila não é museóloga? Isso é falso. Está aqui. Isso é falso. V com F dá F. Vera Fischer é falsa. Então, a letra A está fora. Porque a conclusão tem que ser o quê? Verdadeira. Aí, eu vou analisando. Engole o choro e se embora. Nicole não é professora. Pô, Nicole é professora, é verdadeiro. Então, Nicole não é professora, só pode ser falso. Tudo lindo. É falso. Vamos lá. Miguel é músico. Isso é falso. Quem é o cara que está aqui no meio? É o O. Então, tudo F dá F. Então, falso com falso. No O vai dar o quê? Falso. Então, o aluno tem que ter conhecimento da tabela verdade. Tá? Aqui no nosso canal tem uma aula de tabela verdade. Pô, Marcão, não sei nada de tabela verdade. Cara, aqui no nosso canal tem uma aula poderosa de tabela verdade. Depois você vai lá e procura. Beleza? Primeiro, agora você vai prestar atenção aqui. Rodolfo é atuário. Ó, a letra B tá fora. Vamos analisar a letra C. Rodolfo é atuário. Isso é verdadeiro. E? Camila não é museóloga. Isso é falso. Verdadeiro com falso. No E vai dar falso. Por quê? No E só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, a letra C tá fora. Analisando a letra D, ó. C então. Camila não é museóloga. Isso é falso. Nicole não é professora. Isso é falso. Falso com falso. No C então vai dar o quê? Verdadeiro. Por que que dá verdadeiro? Porque no C então só dá falso quando aparece V com F. Quando aparece a Vera Ficha. Então, falso com falso. Vai dar o quê? Verdadeiro. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra D de dado. Tio Marcos, analisa a última pra mim. Eu tenho muita dificuldade. Beleza. Camila não é museóloga. Isso é falso. E? Miguel não é músico. Miguel é músico. É falso. Miguel não é músico. Só pode ser verdadeiro. Falso com verdadeiro. No E vai dar falso. Por quê? Só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então, ratificando. Gabarito. Letra D de dado. Letra D de Deus. Legal? Então, é isso aí, família. Está vendo como que o método ajuda? Se você seguir o passo a passo, você vai detonar na prova da UFRJ. E para mostrar para vocês que estamos no caminho certo, momento motivacional. A aula ainda não acabou. Tá? É aquele momento para descontrair, para dar aquela motivada. Tá? Coloquei aqui para vocês, ó, um relato do nosso aluno do grupo dos 5%, nosso aluno Matheus, que comprou o curso da UFRJ. Olha o que aconteceu com ele. Vamos lá. Gostaria de agradecê-los por terem desenvolvido esse método incrível, que é o MPP. Meu desempenho nas provas de Matemática e RLM sempre foi de 30%. Adquiri o curso de Assistência Administrativa para o UFRJ. Tenho uma semana, ó. O cara estudou uma semana. E maratonando, na medida do possível, consegui acertar 9 de 10 na prova do IBGE. Então, é isso aí. Não é milagre, é trabalho. O cara estudou, ele foi maratonando ali as aulas dele, na medida do possível. Estudou ali, foi lá, fez a prova do IBGE, que nem é a prova que ele vai fazer, ele quer a prova da UFRJ, mas já teve resultado. De 10, ele acertou 9. Então, quase gabaritou aí a prova com o método do MPP. Isso pode acontecer com você? Pode. Mas para isso acontecer, você precisa adquirir o seu curso específico da UFRJ. Ainda há tempo, ainda dá tempo de você estudar e arrebentar. E esse curso, ele está com dois bônus. é um curso específico, voltado para esse concurso. E ali você vai aprender todo o passo a passo do método. Ali nós revelamos realmente a caixa preta para você chegar na sua aprovação. Se você tem interesse, o Júnior está colocando aí agora o link do curso, o número do WhatsApp dele. É só você clicar aí, enviar uma mensagem para ele. Eu quero o curso da UFRJ, que ele vai mandar o link para você, ou quer perguntar alguma coisa. Ah, Marco, eu estou com dúvida nisso, vai lá, entre em contato com ele, que ele vai te passar todas as informações. Esse curso está com mega desconto, por quê? Se nós fôssemos cobrar por tudo o que nós oferecemos, se fôssemos cobrar por tudo o que nós oferecemos, eu até anotei aqui, seu curso sairia por R$ 800,00. Acho que é isso. R$ 800,00 está aqui, na minha bagunça, R$ 890,00. Só que hoje você vai pagar por tudo isso, R$ 12,00 de R$ 25,80, ou R$ 2,57 à vista. Ah, Marcão, está muito caro, está muito caro, não sei o que, aí vai de cada um, aí vai de cada um. Porque esse é o valor promocional que já colocamos, já está com mega desconto, e esse é o valor. Aí você vai botar na balança o que é importante para você agora. Eu sempre falo, quando é para comprar um bem de consumo, um celular, um iPhone, não sei o que, a gente não mede esforço. Vai lá, pega o cartão do amigo, parcela um monte de vezes. Agora, quando é para falar em educação, em estudo, sempre tem esse porém, que é caro, que é isso, que agora é com você. Está aí a chance, a prova é em maio, quanto mais tempo você demorar, é pior. Não tem milagre, não existe milagre, existe trabalho. Beleza? Está aí, está tudo aí. Aqui na descrição também colocamos todas as informações, celular, link do curso, e agora, como eu falei, é com você. Beleza? Então, vamos lá para a gente detonar a última questão. Está aí, ó. Última questãozinha é de porcentagem. Olha aí, ao longo do ano de 2013, um funcionário recebeu dois aumentos de salário, em maio de 15 e em dezembro de 10. O aumento percentual total do salário que ele teve em 2013, então, probleminha clássico de aumentos e descontos sucessivos. Vamos aplicar aqui a técnica do CVM. O que significa o CVM, Marcão? Ó, o C, o C é de faz a continha. Você vai fazer uma conta. O V é de volta uma casa e o M é de multiplica. Legal? CVM, ó, faz a continha, volta uma casa e depois multiplica. Então, vamos lá, olha como é fácil. Ó, ele teve dois aumentos, teve um de 15 seguido de um aumento de ponto, de 10. Aí, primeiro passo, faz a continha. Mais 15 com mais 10 vai dar mais 25. Olha que legal. Fez a continha, volta uma casa. Aí você vai voltar uma casa. Só que quando você volta uma casa, você multiplica. Você vai multiplicar aqui, 1,5 vezes 1. 1,5 vezes 1 vai dar 1,5. Aí, família, o milagre aconteceu. 25 mais 1,5 vai dar 26,5. Então, qual é a conclusão que você chega? Que um aumento de 15 seguido de um aumento de 10 equivale a um único aumento de 26,5%. O inimigo vai tentar agir na tua mente para você marcar a letra D. Né? Pô, 10 mais 15 e 25. Será que o mundo é tão bonito assim? Não, o mundo é feio. Aqui não é a Disneylândia, aqui é o mundo real, cara. Então, não é a letra D. O gabarito correto é a letra é de eu vou passar no concurso da UFRJ e essa foi a nossa última questãozinha. Não acredito. Você gostou? Gostou dos macetes? Quer se aprofundar? Vai lá e adquire agora mesmo o seu curso porque lá você vai aprender tudo isso e muito mais. Legal? Lá é completão, você vai aprender todo o edital do seu concurso e com certeza se você seguir todos os ensinamentos, se você seguir o método, você vai ser aprovado. Legal? Agora, vamos lá. Quer pegar o resumo dessa aula com todas as minhas anotações? Sim ou não? Quer ter acesso ao resumo? Então, o que você vai fazer agora? Você vai entrar no grupo VIP da UFRJ. Entre para o grupo do WhatsApp da UFRJ para você ter acesso ao resumo. Daqui a pouco, nós vamos colocar lá no grupo para você esse resumo com todas as minhas anotações. Então, quer ter acesso ao resumo da aula? Entre para o grupo do WhatsApp. Legal? Então, é isso aí, família. Vou deixar aqui uma mensagem do que realmente eu acredito que isso foi o que eu levei para a minha vida e fez eu chegar até aqui e ter essa vida bacana, dar uma qualidade de vida melhor para mim e para a minha família porque eu acreditei nisso aqui. Lembre-se, o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se, o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática aqui, para passar. Olha lá. Valeu, família. Um abraço.